Eu sou muito bocó. Agora eu falo e você vai encher a boca quando eu era bebê. Quando eu era bebê. Pronto. 20 minutos editando perdido, assim que você vai... Ai, que legal. Aí modela o marshmallow pra lhe parecer uns pinh... Marshmallow, champignon. Marshmallow, champignon. Aí modela o marshmallow pra lhe parecer... Marshmallow. Mas, Coca-Cola, vocês aumentaram a porção de... A gente podia sempre terminar quando a gente não gosta dos dois e jogar no chão, assim. Então tá reprovado. Daí a gente solta, pá. Seria muito massa se ele queria registrar pra todo mundo isso. Mesmo que seja refrigerante. O quê? Eu preciso explicar essa parte melhor. Uhum. Eu não sei não. Mas eu vou tentar entender também. O fato de ter menos açúcar... Mas foda-se. Né? Parece um prato de estrogonofe comum. Mas não é. Não sei. É uma sobremesa bem gostosa. Mas é uma sobremesa bem gostosa. Que você vai aprender a preparar hoje aqui. Eu vou corretor. Faça isso. Porque é gostosa. Entendeu? Não, peraí. Mas isso é chato e foda-se. É porque você ia falar do negócio. Vou colocar tudo com pi. Mas foda-se. Mas tem que falar mesmo, né, cara? Porque, né? Pô, dá dinheiro mesmo, né? Fazemos só pelo dinheiro mesmo esses vídeos aí? Porque... Eu ouvi dizer que os corintianos não ficaram muito felizes. Ah, não. Não faz piada não, cara. Não faz piada disso. Futebol não quer mexer, não. É... Eu agora perdi o fio da merada que eu tava falando. Ah. Eu não sei também. No caso será uma amoeba. Fica relaxado aí você tá arrebentando. Calma. Calma. Não, não fica. Tá. Tanto faz. Eu ia espirrar. Achim. Ó. Vai sair o ruim. Eu fazia essa piada quando eu tinha uma dessa. Só que ela era verneia. Pô, esteve. Peraí, eu quero fazer de novo. Nunca mais bateria palmas novamente. Então essa é uma maneira bem divertida de você transformar um prato simples. Fique tendo, né? Você vai ter que cortar bastante coisa nesse vídeo. Ficou bem comprado. Né? Cadê a tua arma? Tá ali. Você já pega isso? Você já mostra isso? Quando você falar eu pego. No vídeo de hoje nós vamos utilizar a nossa máquina. Nossa, eu vou ter que fazer isso muito, muito, muito. No vídeo de hoje você vai aprender a preparar... No vídeo de hoje nós vamos ensinar você a transformar um simples... Prato, não. Vai pros erros. É isso? Acho que é, sei lá. Vamos tentar fazer isso de novo então. Ó, eu podia tirar sem fazer assim. Ok? Caramba. São o alginato de sódio e a lecetina... Lactato de sódio, né? Lactato de cálcio. Lactato de cálcio. Ah, mas foda-se de vez em quando, não dá nada. A cópia não vai profecionar mais mesmo? Ah, eu sou uma Fórmula 1. Eu fiz a conta.